Fala torcedor do Verdão, tudo maravilha aí? Vamos logo pro tiro de hoje? Nesse exato momento a delegação está indo pro Rio Grande do Sul na Arena do Grêmio pra um jogo onde possa manter essa sequência invicta no Brasileirão e essa partida está sendo considerada uma das principais do ano por três motivos o primeiro é que os gaúchos estão mordidos com o VAR no jogo contra os gambás o segundo é pela busca da aproximação ao Bosta Fogo e a última é a preparação pro Boca Juniors e essas duas últimas partidas do Brasileirão estão servindo de grandes testes pra comissão técnica poder chegar à Argentina com seu elenco mais preparado e a preocupação do Abel nesse momento nem é mais o sistema defensivo que tem sido bom até demais mas sim a parte ofensiva cuja grande dúvida agora é de quem será o substituto do Dudu e a única certeza nesse momento é que de todas as opções o Arthur seja o menos cogitado até porque das chances que teve improvisado ele não conseguiu dar conta do recado e fiquem bem ligados porque pra amanhã mesmo não se descartará a famosa formação assombrosa e mais conhecida como 352 que foi muito bem testada durante esses períodos de treinos e espero que isso fique apenas na especulação ou nos sonhos do Abel pois não dá pra engolir e tudo aquilo que as organizadas não queriam está acontecendo agora e além de ter toda dificuldade pra levarem os instrumentos e bandeirinhas que farão parte de todo o espetáculo a mancha verde que tinha tudo pra ter por lá certa quantidade de torcedores foi praticamente barrada pela diretoria que está dando prioridade aos sócios avante e isso está sendo um dos grandes problemas pois afinal todos nós sabemos que existem dois tipos de torcedores que são aqueles que vão pra cantar do minuto inicial ao final e os outros que gostam apenas de assistir a partida e com toda certeza ninguém é obrigado a nada e quem pagou faz o que quer no estádio mas não há dúvida de que ter uma torcida cantando o tempo todo traz outro espírito mais motivador ao elenco e às arquibancadas ainda mais dentro da conhecida La Bambonera que com seus torcedores não para um minuto sequer e esperamos que isso tudo seja solucionado de vez e que todas as organizadas não sejam dificultadas nesse momento pois a união de todos nessa reta final é o nosso maior desejo e quero saber o que vocês estão achando dessa de agora da diretoria comentem aí e pros palmeirenses que consideravam o Barros o pior diretor do Brasil agora estão vendo como andam as coisas lá no lado do Flamengo com o falador Braz e essa crise brava está tão grande que acreditam ainda em uma virada em pleno Morumbi que podem ficar apenas nos sonhos deles e vendo tudo isso acontecer me recordo do dia em que o famoso diretonto deles tirou o sarro da gente em 2020 quando estávamos com dificuldades para contratar um treinador e agora agradecemos todos os dias por ter encontrado o Abel perdido lá na Grécia e olha que pra gente achar outro treinador desse nível até me arrisco a dizer que nunca mais isso acontecerá como o próprio português fala sempre e temos de desfrutar esse momento que estamos vivendo pois sabemos que a realidade de todos os clubes brasileiros é igual a do flasheiro e quando a sequência negativa vem é demissão uma atrás da outra e por isso que sou a favor de que no dia em que oficializarem a saída do nosso Abel que no mesmo dia anunciem já o Cebolinha para assumir o cargo pois não tem nenhum comandante atualmente melhor que ele para assumir o clube onde ele trabalha quase 10 anos e pergunto o que vocês acham disso que está acontecendo por lá que estrago uma soberba dessas faz hein? comentem aí e não é só a torcida do Grêmio que está aliviada pelo afastamento do sem vergonha do Wilton Pereira Sampaio e seus vargabundos e a nação alviverde também está tranquila em saber que ele não vai mais apitar as nossas partidas do brasileirão tão cedo tomara que o irmão dele também pois o empate deles de certa forma beneficiou o Palmeiras já que o Grêmio obteve apenas um ponto mas que foi escandaloso isso foi em não marcar aquele pênalti claríssimo que poderia dar a vitória aos gaúchos nos minutos finais e o barulho foi tão grande que dessa vez a CBF não teve o que fazer a não ser barrar os dois árbitros que estavam sendo os irresponsáveis pela decisão absurda e que isso se torne cada vez mais constante e que a cada erro em campo possam descontar no salário deles ou partidas de punição foi só assim para eles criarem vergonha e passarem a ter uma atenção maior nos lances que na maioria das vezes decide alguma coisa dentro de campo e o Abel que era tratado como louco até uns meses atrás está começando a ser reconhecido pelos demais treinadores nessas decisões inaceitáveis só louco mesmo para não ver isso e enquanto não houver união entre os clubes diante dessas aberrações nós não veremos tão cedo uma mudança no futebol brasileiro e isso nem que a vaca tuça ou espirre poeira viu e muitas repercussões estão caindo em cima do Enderge que não foi chamado para essa preparação da seleção olímpica nessas últimas datas FIFA e confirmo a todos que o Verdão e o Real Madrid firmaram um acordo que enquanto o atacante estiver aqui o nosso palestra terá totais direitos de barrar a saída dele e o único motivo que justifica essa ação toda é o curto período que o jogador terá pelo Palmeiras e o foco principal agora é transformá-lo em um completo profissional e liberá-lo para a seleção de base ou olímpica não iria agregar em nada para sua carreira pois a sua conquista de fechar com um gigante europeu já foi feita e agora é fazer com que ele brilhe com o nosso manto até sua saída definitiva para chegar lá na Espanha em alto rendimento e nessa tenho que parabenizar aos espanhóis que não fizeram questão de pressionar o Verdão e inclusive a única exigência que fazem na realidade é a de colocar o jogador mais vezes dentro de campo assim como nós queremos e que o foco do garoto continue o mesmo e pode ter certeza que essa reta final está chegando para ele fazer diferença no ataque antes de nos deixar de vez e caso o Palmeiras chegue a sua terceira final de Libertadores existe a possibilidade de termos investidores querendo estampar suas marcas no manto do clube por causa de toda a visibilidade nas Américas nesses últimos anos já que o Verdão está chamando muito a atenção de patrocinadores inclusive nos bastidores do clube existe até uma estranha dúvida do porquê de ninguém chegar ainda querendo abrir concorrência com a Trefisa e atualmente os mantos do clube estão completamente estampados sem nenhuma chance disso acontecer e admito que esteja curioso para ver isso porque entre a lista de interessados está a Amazon conhecida no Brasil por ir atrás de visibilidades e nessas últimas finais de Copa do Brasil Libertadores e outros campeonatos esteve presente no manto de muitos clubes e que a diretoria saiba utilizar o potencial que o Verdão tem para fazer caixa quando se trata de patrocínios porque não será para sempre que vamos manter essa visibilidade toda já que haverá momentos em que vamos oscilar e quem sempre é destaque no futebol sabe perfeitamente disso que estamos falando e na luta contra o rebaixamento quem pode favorecer o Verdão nessa próxima rodada é o nosso arquinho rival que vai enfrentar o Bosta Fogo estando desesperado para tentar encontrar uma vitória no Brasileirão e indiretamente isso está sendo visto com bons olhos por toda a nossa torcida que vai ter pelo menos uma alegria de ver o Bosta Fogo perdendo pontos ou o Mar Mintias se lascando ainda mais para cair na zona de rebaixamento nesse campeonato e vamos primeiro fazer a nossa parte amanhã para depois pensar nos concorrentes pois sem as nossas vitórias não existe a menor possibilidade de haver chances disso acontecer e olha que essa sequência que temos agora é uma das mais complicadas e se sairmos invictos pode ter certeza que a confiança vai vir com tudo para essa reta final de Brasileirão e pergunto se vocês acham que os Gambarintians ganham essa partida contra o Bosta Fogo me digam abaixo bom eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em data campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão e aí e aí e aí e aí aí A CIDADE NO BRASIL